Bom, a gente está de volta aqui na casa da Larissa Mujica, que é aqui do bairro Beira Rio. Acabou sendo surpreendida pela enchente e perdeu praticamente tudo que tinha dentro de casa. Você acabou buscando ajuda para a população e como é que foi? Você conseguiu o que precisava? Consegui, consegui mais do que eu precisava, né? Consegui bastante piques, bastante cesta básica, consegui cama, sofá, roupas, calçados. O que as crianças estavam precisando, você já conseguiu também? Já consegui de tudo, de tudo e um pouco. Até material escolar, eles ganharam. E se mais alguém quiser continuar te ajudando a si mesmo, né? A pessoa pode procurar você aqui para ajudar? Pode, toda ajuda será bem-vinda. Agora é a casa, já conseguiu limpar a casa? Porque realmente foi muita água, bastante enxurrada. Como é que está a situação sua aqui? Olha, depois daquela enxurrada que teve aqui da enchente, nós conseguimos realmente dar um grau na casa, porque ela estava muito suja. Nós conseguimos algumas coisas, nós perdeu, né? Então nós conseguimos arrumar a casa direitinho. Conseguiu recuperar alguma coisa do que ficou aqui? Conseguimos, pelo menos um pouco nós conseguimos. Agora, cada vez que chove, já há uma preocupação, porque o medo de alagar novamente. Com certeza, ontem eu dormi aqui em casa, já fiquei com o coração na mão de acordar de badágua. Há uma preocupação amanhã com os filhos também. Também, com as crianças também, o principal, né, que eles são pequenos. A Prefeitura Municipal já chegou a procurar vocês aqui? Alguém da Secretaria de Obras, Defesa Civil, enfim, já veio alguém para saber a sua situação aqui? Já, já vieram, fizeram algumas perguntas. Fizeram uma visita assim, meia rápida e foram também embora. Mas já é importante? Já é importante, realmente. Obrigado. Tem sete crianças na casa. Na verdade, são três enteados e quatro filhas minhas.